Ainda da floresta d'água, o hino das crianças à terra. A terra é verde, é flores, é crianças, só podemos viver sem a sujar. Vamos ter de mudar estas mudanças, somos nós que temos de assalvar. Somos nós que temos de assalvar. A terra é verde, é flores, é crianças, só podemos viver sem a sujar. Vamos ter de mudar estas mudanças, somos nós que temos de assalvar. Somos nós que temos de assalvar. Somos nós que temos de assalvar. Boa! Conseguiram? Então é assim, não esquecer aquela parte da flauta que eu estava a fazer as dedicações corretas para se quiserem acompanhar a música. Temos notas de Dó até ao Sol. Pronto, isto para meninos um bocadinho mais crescidos. Para os mais pequenos, podem simplesmente cantar a canção que é muito bonita e é um hino muito importante para a nossa terra. Então é só para a minha vida, deixa eu ver como Thankfully. Falta até ao Sol. E aí trago comまだ Ch proprio sábio para as mesas pensadas.